Governo australiano e rússia, embaixada australiano e timor-leste, apoia a rádio comunicação com a marca Motorola, a mutu atos ida, com a valentia Força de Defesa Timor-Leste, a ato facilita a comunicação FFDT-Linian. Embaixador australiano e timor-leste, Peter Robert Sateteng, a Austrália sempre for apoio com o timor-leste, Liu Liu, e a parte de segurança com a defesa, a ato continua a garantir a segurança e a fronteira com a nação vizinha de Sira. A rádio é a parte de IDA, a parte de IDA, é o australiano programa. A australiano é um serviço com o FFDT-L, a ato responde ao coronavírus. Por exemplo, a gente apoia o SIJK, o Centro de Gestão Integrada da Crise. A equipe continua a serviço com o FFDT-L durante o tempo do coronavírus. A equipe continua a serviço com o FFDT-L durante o tempo do coronavírus. Agora, a gente precisa fazer o futuro. A gente continua a serviço com o FFDT-L para o futuro. E a área de oin-oin, a gente tem a infraestrutura, a terra, a segurança marítima, a Austrália é o apoio militar. A gente continua a serviço com o FFDT-L para a UFDT-L para a UFDT-L para a UFDT-L para a UFDT-L para a UFDT-L. A gente continua a serviço com o FFDT-L para a UFDT-L 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 para a UFDT- Estou em Europa. Três obras australiania, centro de formação mitinária, comando batalhão local e meus primeiros militares para a academia militar e a Austrália. Eu me agradeço para o pai Guedin, ao lor e forças armazes de Anara, para o meu governo de Anara. Eu me agradeço. O governo de Austrália, o povo de Austrália, o exército de Austrália, o telefone de suporte para a academia. Além de nele, a Austrália nos apoia a construção da FFDT e a componente naval hera no metinaro, incluindo a componente terrestre balcão. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.